Bem-vindos ao canal Planeta Selva. Hoje vamos falar sobre 10 animais incríveis e seus sons únicos. Começando com as baleias, esses mamíferos gigantes produzem sons complexos para se comunicar com outras baleias a quilômetros de distância. É fascinante como esses sons podem ser ouvidos mesmo debaixo d'água. Os leões também são conhecidos por seus rugidos poderosos. O rugido do leão pode ser ouvido a até oito quilômetros de distância e é uma forma de estabelecer sua presença no território. As corujas produzem sons interessantes durante a noite. O famoso, o HU, que ouvimos nos filmes é na verdade o som de uma coruja. Elas usam esses sons para se comunicar com outras corujas ou para atrair parceiros. Os macacos também têm uma variedade de sons diferentes. Eles usam gritos agudos para alertar os outros sobre o perigo e produzem sons graves para se comunicar com outros membros do grupo. Os elefantes também são conhecidos por seus sons únicos. Eles usam uma variedade de sons diferentes para se comunicar, incluindo grunhidos, trombas e roncos. Esses sons são essenciais para a comunicação dentro dos grupos de elefantes. As abelhas produzem sons interessantes durante o processo de polinização. Esses sons ajudam a atrair mais abelhas para polinizar as flores e garantir a continuidade da espécie. Os pássaros também têm uma variedade de sons diferentes. Cada espécie tem seu próprio som único e fascinante, desde o canto suave da cotovia até o grito agudo do falcão. Os cães produzem uma variedade de sons diferentes, desde os latidos até os uivos. Cada som é uma forma de comunicação para os cães e pode ter um significado diferente dependendo do contexto. Finalmente, os gatos também têm uma variedade de sons diferentes. Eles usam esses sons para se comunicar com seus donos ou outros gatos. Desde o ronronar até o miado, cada som pode indicar uma emoção diferente. Esses foram apenas alguns dos animais fascinantes que produzem sons únicos. Esperamos que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre como os animais se comunicam. Até a próxima no Som dos Animais. Tchau. 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 Tchau.